É METRÊ DE RUA Aturou surto, aturou surto, aturou surto, aturou surto Toma lá, então toma lá, é METRÊ DE RUA Com vocês, RF3 Com vocês, RF3 Chegamos a Taguecica, partimos pra Rodovia Escrita uma suada, já sabe como a saquinha O tempo é um buchinha, tem lá na favelinha Onde nós é destruído, devido a nossos dias E a saco, o pai, e a saco que eu me dá pra falar Eu mato, me dou por ela, brincadeira, vem de velha Pega, pega, de lágrima, entre vergonha e ela Brincadeira, pega, 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 de lágrima Viva de agência, atai, que sai do mar, que sai do mar Viva de agência, atai, que sai do mar Viva de agência, atai, que sai do mar Sou o menor sonador que sempre, só eu te venho a luchar Se eu te agradeço a minha coroa e meu Senhor vai me ensinar Sempre na minha lista, vamos dar um troço a minha vida, se eu te engano, eu vou te dar Se hoje te engano é tão bom, é, me amará, me amará Se hoje te engano é tão bom, é, me amará, me amará Inglaterra, que amém, sai, me amará Inglaterra, que amém, sai, me amém Inglaterra, que amém, sai, me amém